Olá, aqui é o Moisés Santos do Mentes de Milionários e nesse vídeo você vai aprender os 7 princípios e hábitos para se tornar um empreendedor de sucesso. Aqui estão 7 princípios que irão garantir o seu sucesso como empreendedor. Princípio número 1. Adicione mais valor do que qualquer outra pessoa e o sucesso virá. Quem realmente ganha o jogo do sucesso? Aqueles que agregam mais valor do que seus concorrentes. Isso nem sempre significa mais valor em dinheiro. Isso sempre significa mais valor agregado à vida das pessoas. Como você está melhorando a vida de seus clientes, fãs e empregadores? Como você pode tornar isso ainda melhor para eles? Que problemas você está resolvendo através do seu produto ou serviço? Como você está tornando a vida deles mais fácil? Se você está resolvendo grandes problemas que muitas pessoas enfrentam, ou tornando muitas vidas mais fáceis por meio de seu trabalho, você nunca terá que se preocupar com dinheiro. Princípio número 2. Se você está fazendo isso por dinheiro, você já perdeu o jogo. Se você entrou em um negócio apenas pelo dinheiro, provavelmente nunca terá grande sucesso. E se o tiver, seu tempo será limitado. Mas se você faz algo pelo qual é apaixonado, suas chances de sucesso são bem maiores e você ainda sentirá prazer por cada minuto de empenho. Persiga o dinheiro e o dinheiro sempre correrá mais rápido. Persiga seu propósito e o dinheiro correrá atrás de você. Princípio número 3. Dê o seu tudo de forma consistente. O sucesso não o seguirá se você estiver dando tudo de si somente nos dias que estiver motivado. O sucesso chega para quem trabalha com sabedoria e consistência. Você precisa dar o seu melhor quando estiver com vontade de trabalhar e quando não estiver com vontade. Quando você está para cima, quando você está para baixo, você deve ser capaz de apertar o botão. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Quando você precisa trabalhar, você trabalha, você fecha a porta, exclui as distrações e vai para um lugar tranquilo e faz o que precisa ser feito. Princípio número 4. Se não parece certo, não está certo. Às vezes, rejeitar dinheiro é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo como empresário. Tenha integridade e força o suficiente para dizer não às oportunidades e às pessoas que você conhece que não são as oportunidades certas para você, não importa o quanto elas estejam dispostas a pagar. Mostrar-se como uma pessoa íntegra acabará por fazer com que mais pessoas íntegras se juntem a você em seu negócio ou missão. Isso te levará a melhores pessoas e melhores oportunidades. Alinhar-se com as pessoas erradas pode significar o fim do seu negócio. No final, a integridade vence. No fim das contas, aqueles que fazem o certo ganham o jogo. Princípio número 5. Não tenha medo de trabalhar mais do que qualquer outra pessoa, mas certifique-se de que tudo o que você está fazendo é o seu melhor trabalho. Nunca faça nada apenas por fazer. Se não for benefício para o seu público, não divulgue. Tudo o que você faz deve ser o seu melhor trabalho. O seu trabalho mais significativo é algo que agrega valor à vida das pessoas. E lembre-se, clientes satisfeitos compram uma e outra vez de você. Princípio número 6. Trabalhe por si mesmo. Você só pode pregar o que você pratica. Você deve estar trabalhando em si mesmo todos os dias. Quando você prega o que vive, você tem autoridade o suficiente para ganhar a confiança das pessoas. Quanto melhor você for mentalmente, emocionalmente e fisicamente, melhor será nos negócios. Quanto mais aguçada for a sua mente, melhores serão os seus resultados. Princípio número 7. Preste atenção. Preste atenção ao que está funcionando. Preste atenção ao que não está mais funcionando dentro da sua empresa e procure se inspirar em seus parceiros e concorrentes. Tenha cuidado o suficiente com seu trabalho para melhorar continuamente. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe tudo, você não é melhor em tudo e sempre tem espaço para melhorar. Esteja sempre disposto a aprender e aplicar o que aprendeu imediatamente. Espero que você tenha gostado desses 7 princípios e hábitos para o sucesso. E se é a primeira vez que você está assistindo um dos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.